Oi gente, eu sou o Rafa, meu canal de resenha de DNA dos livros e no vídeo de hoje, quarta-feira, dia de resenha de livro nacional. E não é um livro nacional qualquer, é o lançamento mais esperado desse semestre, Medéia Morta, da autora Claudia Lemos, publicada pela HarperCollins. Aqui a gente vai conhecer a Medéia, ela é uma professora de literatura e os restos mortais da Medéia foram achados ali depois que a casa onde ela estava pegou fogo. A casa em questão era dos pais do Ian, o namorado, ou o caso que a Medéia estava tendo. Só que o Ian era aluno da Medéia, ou seja, era um caso um pouquinho proibido. O Ian vira o principal suspeito de ter assassinado a Medéia, só que ele alega que quem fez isso foi o Otávio, o ex-marido da Medéia. E é isso que a gente vai acompanhar no livro, toda investigação de quem matou a Medéia e toda a história por trás desse caso entre a Medéia e o Ian. O livro vai ter três narrativas. A gente vai ter a narrativa do antes, em que a gente vai entender como a Medéia e o Ian se aproximaram, como eles começaram ali, o caso deles, né? Como eles faziam pra deixar tudo isso escondido e tudo o que aconteceu ali antes da morte da Medéia. A gente vai ter a narrativa do depois, em que a gente vai acompanhar a investigação, né? Quem vai fazer essa investigação é o Miro Paixão, né? Ele vai ali tentar colher provas, depoimentos, junto com a gente tentar entender tudo o que aconteceu ali pro assassinato da Medéia. E também teremos cartas que a Medéia escreveu e deixou pro Ian e essas cartas vão ajudar a gente a entender quem é a Medéia de verdade, porque ela acaba virando uma carta diária e também tem pistas ali pra ajudar o Ian a descobrir quem que a matou. Então essas três narrativas vão correndo ali paralelamente, não é uma ordem cronológica, é uma ordem cronológica delas mesmas, tem dentro delas esse tipo de ordem cronológico, mas elas estão dispostas ali na narrativa de maneiras paralelas, cada hora vem uma, né? Então tudo isso vai ajudar a gente a entender toda a história, a entender os personagens, a entender a relação da Medéia com o Ian, a família do Ian, que é uma família toda problemática, também, né? A relação da Medéia com o Otávio, porque que o Ian acusa o Otávio de ser o mandante, o executor, quem assassinou a Medéia, então tudo isso a gente vai descobrindo aí nessas três narrativas. E lá no final a gente entende quem matou a Medéia e por quê. Gostei do livro, achei um livro muito bom mesmo, a Cláudia tem uma capacidade muito grande, principalmente de conectar as coisas dentro das histórias dela, uma informação que no primeiro momento parece uma informação aleatória ou nada muito interessante ou importante, que lá no final vira algo super importante para você entender o que aconteceu, então ela consegue fazer isso muito bem. Ela sempre consegue explicar todas as coisas que acontecem ali na história dela, né? Não deixa ponta solta, ela consegue fundamentar tudo muito bem. Mais uma vez uma vez ela faz isso aqui, né? Conseguindo explicar tudo o porquê do assassinato da Medéia, quem fez, as razões, explicar o que aconteceu no dia do assassinato, enfim. Tudo ali fica muito bem explicado, né? Uma capacidade extraordinária que ela tem de fazer isso. Construção de personagem, outra, outro ponto alto ali da história, da história, uma ideia muito bem construída. O Ian, para um garoto de 19 anos, né? Que ele tá ali, também muito bem construída, a relação entre os dois. O Miro, o investigador também, um personagem muito interessante, não sei, claro, se você tem intenção de fazer mais livros com ele, mas eu traria de volta. Ele tem uma história pessoal ali bem forte, bem forte mesmo, e muito bem trabalhada também, muito interessante. Tem um personagem dentro do livro, eu odiei esse personagem, no primeiro momento que ele apareceu. Não porque ele é mal conseguido lá no livro disso, porque realmente ele é passivo de ordem, e não é o Otávio, tá? Que também merece toda a ordem do mundo. Mas esse outro personagem, ai meu Deus, não gostei. Não gostei com força, assim. Cada vez que esse personagem aparecia, ele virava o olho e falava, vem, esse personagem fazia, eu falava besteira. Enfim, criação de personagens também, muito, muito bem feita. Em relação ao final, teve uma coisa que eu dei uma de Chapulho em Colorado e suspeitei desde o princípio. E realmente era o que eu imaginava. Tava ali, ali no final se revelou o que eu tava imaginando. Aí, a história acaba, tudo fica explicado, e vem o tal do epílogo. Ela explodiu meu cérebro com esse epílogo. Gente do céu, quando eu comecei a ler o epílogo, eu falei, ah, tudo bem, tá explicando, tá dando continuidade numa coisa aqui. E quando vem o final desse epílogo, meu Deus, eu falei, não é possível, amei aquele final, explica mais coisa ainda, termina de, ali, descrever um personagem muito bem, enfim, gente, que epílogo sensacional e totalmente inesperado. Deixou o livro muito, muito, muito bom. Leiam quando vocês tiverem a oportunidade, porque realmente vale a pena. Dito isso, muito obrigado por estar aqui, deixa seu like, seu comentário, estou aqui pela primeira vez, se inscreve, ativa o sininho, tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado, tchau.